Hoje comemoramos os dias aniversariantes e o grupo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos das crianças que participam do projeto Algodão Doce, comemorando esse dia maravilhoso. Nós preparamos com muito carinho a Secretaria de Assistência, Gestão e aí a coordenação também, abraçou a causa e está promovendo junto ao projeto esse serviço de convivência, esse fortalecimento de vínculo das crianças, aqui tem a faixa etária desde os 6 anos até os 15, 16 anos, então isso é muito importante pela socialização de todos eles. Podemos ver também que hoje eles ganham lembrancinha em comemoração do dia das crianças. Isso, a gente deu as garrafinhas para incentivar eles o uso da água, é muito importante, principalmente nas atividades que são desenvolvidas com eles, o balé por exemplo é uma atividade mais motora, então a articulação deles ali trabalha e aí termina precisando se hidratar, né? E aí a gente faz também essa conscientização. Bom, e qual é a importância de fazer esse momento de descontração aqui com eles? Alegria. A gente trabalha para eles, né? E a gente vê no olhar de cada um a sinceridade, a firmeza e o contato deles com a gente. Tia, você está linda, tia, você é obrigada, tia, me dê... O tia é muito agradável e vindo deles mais ainda. Entendi sobre o filme que se chama Léo e também a gente entendeu que as crianças estão entrando no início do quinto ano e que tem a tartaruga e o largato Léo e que começa um novo ano para eles e que também muda de professora, porque a professora estava grávida e daí ensina outra professora. E também temos a mudança, porque eles estavam pegando e estava com o notebook, daí a professora passou o livro para eles. E a gente também ganhou, quando acabou o filme, a gente ganhou essa garrafinha personalizada, escrito Projeto Agudão Doce. O projeto SCFV é algo muito importante, porque a maioria das crianças não são ouvidas e não tem esse apoio físico que nem elas têm aqui. Aqui elas têm esse apoio físico, fazem atividades físicas e elas podem ser elas mesmas.